Mas o que que tá acontecendo, né, cara? Qual que foi o grande problema que nós vimos aqui nessas manifestações, né? Não apenas porque um dos presos veio a morrer, né? Tinha um preso lá que já tinha problemas de saúde, já tinha pedido pra ser solto porque tinha problemas de saúde. E aí você vem e fala assim, André, mas só porque o cara tem problemas de saúde, não necessariamente significa que ele tem que ser solto. Depende, depende de muitos casos, né? Ex-governadores do Rio de Janeiro, condenados em primeira, segunda e terceira instâncias, foram soltos. Por quê? Porque estavam com problemas de saúde, entendeu? Pessoas que desviaram dezenas, centenas de milhões de reais, fizeram ali, criaram o Rio de Janeiro... Ele é um narco-estado, né, hoje o Rio de Janeiro, né? Todos os governadores que saem do Rio de Janeiro, eles automaticamente vão pra cadeia, né? Devido ao roubo, corrupção, desvi de dinheiro, aquela putaria toda, né? E já teve ex-governadores aí do Rio de Janeiro que tinham mais, literalmente, mais de 200 anos de cadeia que falaram, cara, tô com dor de barriga aqui, preciso sair. E automaticamente foram soltos, né? Mas uma pessoa que... Estão falando que esse cara que veio a morrer aí, o Clériston, ele até no dia que... No momento que tava rolando o quebra-pau lá, o quebra-quebra lá em Brasília, ele estava na empresa dele, ele estava trabalhando, tem imagem do circuito interno de TV mostrando. Não sei se isso é verídico ou não, mas eu sei que isso tá repercutindo bastante nesses últimos dias, tá? E qual que é o grande problema, né? Por que que tá dando isso? Não necessariamente porque o Clériston veio a falecer, o que, obviamente, é bizarro, né? Alguém morrer sobre a tutela do Estado, né? E ainda mais uma pessoa que deveria de estar solto, tá? Esse cara deveria de estar solto. O crime dele, o crime dessas 100 pessoas aí, não é um crime que essas pessoas deveriam de ser presas, deveriam de estar presas, né? Não é crime hediondo, não foi nenhum assassinato, nem nada do tipo, né? Mas o que que acontece, cara? Gerou um problema muito grande nisso, porque nenhum dessas 100 pessoas teve a individualização da conduta, né? Nenhuma dessas 100 pessoas foi julgada pelo que ela fez. Eles simplesmente pegaram ali, vamos pensar que teve 10 vagabundos ali no meio que quebraram, fizeram todo o furdunço, mas eles prenderam 100 pessoas e eles vão aplicar a pior pena de todas nessas 100 pessoas porque elas estavam junto, né? Estão prendendo essas pessoas por osmose, né? Teoricamente, o devido processo que acontece, né, normalmente é vai pra primeira instância, depois vai pra segunda instância, depois vai pra terceira instância e depois de julgado em terceira instância, esse cara vai preso, né? Por exemplo, o Lula demorou 8 anos pro Lula ser preso. Bolsonaro demorou só 6 meses. Você tá entendendo que a democracia realmente é relativa? E agora eu vou levantar uma coisa pra vocês. Nenhum desses terroristas que estavam lá no 8 de janeiro, eu vejo que quem quebrou, quem fez merda lá tem que se fuder, mas como sumiu as filmagens, sumiu tudo, né? Cara, é uma coisa que é tão... Parece um episódio do South Park, né? De tantas barbaridades que aconteceram, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que como não teve a individualização do que cada um deles fez e todo mundo tá sendo julgado por crime de multidão, né? Isso, na verdade, eu falei lá atrás, quando isso aconteceu, eu falei, cara, isso aí simplesmente é uma cartada do STF pra que as pessoas pensem duas, três vezes antes sair pra xingar o Lula ou lutar contra esse narco-estado, esse governo corrupto que a gente tem hoje, né? E funcionou, demorou 11 meses. Demorou 11 meses pra gente começar a ver dezenas de milhares de pessoas reunidas lutando contra esse governo maldito, né? Só que eu quero dar um exemplo somente pra vocês aí de casa que eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, mas até mesmo os nazistas tiveram a... Eles... foi individualizado a ação deles. Então, tipo assim, os nazistas, pessoas que cuidavam de campos de concentração nazistas e exterminavam judeus. Esses caras tiveram um julgamento e teve a individualização de cada uma das responsabilidades de cada um deles. No Brasil, numa democracia relativa, a gente não tem isso. Numa democracia relativa, desse narco-estado do PT, a gente tem aí pessoas sendo presas por crime de multidão e muitos deles, eu tenho certeza que tinha bastante vagabundos sem vergonha lá, que por mim, que foda-se na cadeia, não tô nem aí, mas com certeza, né, sem ter o devido processo legal e sem ter a devida individualização dos projetos e das responsabilidades de cada um deles, cara, a gente abre aqui um precedente aí pra depois começar, sei lá, vem a polícia, prende ali 10 mil pessoas, joga na cadeia e já era. Por quê? Porque essas pessoas utilizaram a bandeira do Brasil e estavam cantando Lula, ladrão, seu lugar e na prisão. Você tá entendendo? Então, tipo, realmente não tem como a gente levar muito o Brasil a sério nessa questão onde agora a gente tem realmente uma democracia relativa, né? E aí E aí Obrigado.